E agora, Gerson e Pedro, nós vamos passar para o dia de Portugal e de Camões na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E o evento começou com o desfile das bandeiras representando as casas portuguesas. E este ano o comparecimento foi quase maciço. Muita alegria. Tivemos lá também o belíssimo coral do clube ginástico português, que cantou o zino junto com a cantora Neumara. O lindo coral que tem como regente o médico, o doutor Alfredo, que é médico da Santa Casa. E ainda consegue encontrar tempo e conciliar as duas coisas. Inicialmente, nós homenageamos a doutora Maria Adelaide com uma moção que havia sido aprovada no dia das maias e que ela não pôde receber por se encontrar em Portugal. Homenageamos a nossa querida embaixatriz, Wanda Maria de Almeida Lima, que ficou emocionadíssima durante o evento. Mas ela merece todas as homenagens. É uma pessoa queridíssima e que faz um belíssimo trabalho na comunidade luso-brasileira. O nosso deputado Gerson Berger homenageou o doutor Antônio Gomes da Costa, que é o presidente do Real Gabinete de Leitura e inúmeras outras instituições. Uma pessoa de grande destaque na comunidade portuguesa. Ele entregou a medalha Tiradentes, que é a mais alta condecoração do estado do Rio de Janeiro. É um compromisso que a nossa comunidade terá pela frente no futuro próximo. E como no passado, os portugueses do Brasil não fugirão aos desafios. Como no soneto de Camões, é hora de dizer ao nosso Portugal que aqui viemos tão diferente do seu ser primeiro. Não voltaremos nunca ao nosso Portugal. Muito obrigado. E foi, sem dúvida, uma noite muito emocionante, que dizer da nossa querida Maria Alcina. Até porque não teria dia de Portugal se não tivesse fado. Maria Alcina cantou uma linda canção que se chama Marcha ao Fama. Pois é, mas nós festejávamos o dia de Portugal e de Camões e por uma coincidência, Fernando Pessoa estaria completando 123 anos se fosse vivo. E por isso a poetisa Idalina lá esteve e também leu um belíssimo poema de Fernando Pessoa. Sem contar com as outras atrações, Isaura Milhages, que cantou a canção do imigrante. Olha, e o que dizer de Serapicos, que acompanhou a Isaura, sempre faz um sucesso com a sua inseparável concertina. Tudo é morrer em Portugal, todos nós. Pois é, mas eu acabei sendo surpreendida com uma belíssima homenagem realizada pelo Antônio Cardão, que cantou em nossa homenagem, Viseu, Senhora da Beira, e que ele canta de uma forma admirável. Viseu, Senhora da Beira. E o que dizer do nosso deputado Gerson Berger, que sempre a pronta das suas? Logo que a Tereza me deu a palavra, ela me cochichou, fala pouco, e todos acharam graça. E aí resolvi dar uma notícia a eles todos. Vamos todos comemorar juntos também, hoje, o aniversário da Tereza Berger. E muitas palmas, muita gente entusiasmada com o aniversário dela. E eu então tomei a liberdade de cantar uma canção de amor dedicada a ela. Como é grande o meu amor por você. Em seguida, dei um presente a ela, que em hebraico significa rai, vida. Olha que lindo. Vida pra ela, e que ela possa transmitir essa vida a todos aqueles a quem ela tanto faz, e ela tem que trabalhar tanto pelos pobres, ela merecia, e foi uma coisa de amor que dei a ela para o resto da vida. Parabéns a ela por tudo isso que ela fez. Minha gente, realmente foi muito emocionante. E para encerrar, o cantor Mário Simões, quando todos os presentes brindaram a vida com vinho verde. Que o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar.